Nas últimas semanas, nós temos tratado com vocês, dentro dessa playlist da conversão, acerca dos 13 princípios fundamentais da fé judaica. Esses 13 princípios vieram até nós através da sabedoria de Moshé Ben Maimon, ou Maimonides. Ele, que viveu cerca de 800 anos atrás, determinou aí 13 pontos fundamentais que permeiam a fé de todo judeu. Os 5 primeiros pontos tratam acerca da relação com Deus. Quem é Deus? Como era Deus? Qual é o seu formato? Ele como o primeiro e o último? Enfim, você pode ver depois aí na playlist do nosso canal. Do sexto até o nono princípio, tratam acerca da relação do homem com a Bíblia, a Torá, a lei judaica. Como a Torá veio até nós? Como a palavra de Deus veio até nós? Na semana passada, na aula passada, a gente falou sobre o sexto princípio, que é crermos nos profetas. Quem são os profetas? Como nós devemos crer? E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre Moshé Rabbeinu, para os íntimos, Moshé ou Moisés. Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Rabat Rheses. A nossa sinagoga se reúne aqui em Curitiba, no Paraná. E a gente tem pessoas que nos acompanham aí, espalhados pelo Brasil e por vários países do mundo, que, através do nosso canal, têm aprendido um pouco acerca da fé judaica. Nós temos falado nessa playlist sobre a conversão, como é o processo de conversão, os vários grupos. E agora nós chegamos aí, nas últimas aulas, aos 13 princípios fundamentais determinados por Rambam, Moshé Ben Maimon, que permeiam a fé judaica. Já falamos sobre os nossos cinco princípios, que tratam da relação do homem com Deus. E falamos sobre a necessidade de crermos nos profetas. Quem são os profetas? Como eram? Como Deus falava com os profetas? Isso, rapidamente, está na aula da semana passada. Hoje, a gente vai seguir falando dos profetas, mas de um profeta específico, que é Moshé. Ou Moisés. O sétimo princípio fundamental da fé judaica, trazido por Rambam, nos diz assim. Eu creio com fé completa que a profecia de Moisés, nosso mestre de bendita memória, é verdadeira, e que ele é o pai, ou mestre, de todos os profetas anteriores e posteriores a ele. Quando a gente canta a canção Iguidal, todo o charrarito, nós cantamos essa prece, essa canção que foi composta cerca de 700 anos atrás, ela fala para nós assim. Nunca se levantou em Israel um profeta como Moisés, que contemplou a face de Deus. No Iás de Chuvá, nós temos escrito. São três aqueles que se incluem na categoria dos hereges. Um deles é aquele que nega a profecia de Moisés, ou que nega Moisés. Por que Moisés é tão relevante? Por que Moisés é tão importante? A gente não pode nunca reduzir ou diminuir a importância dos profetas bíblicos, mas Moisés é tido como alguém além dos profetas, como alguém acima de todos os profetas, segundo Rambam, anteriores e posteriores a ele. Moisés, então, recebe um carinho, vamos dizer assim, do povo de Israel, uma importância fundamental. A gente não pode negar, é claro, um reconhecimento, um mérito de Moisés, que fez dele, então, o maior de todos os profetas. Muitas coisas podem ser ditas acerca de Moisés. Ele que viveu 120 anos, dos quais foram três fases de 40. Nos primeiros 40 anos, Moisés vivendo no palácio do faraó, no Egito, aprendendo de toda a ciência egípcia. Depois, 40 anos como pastor no meio do rebanho de seu sogro, Getro, cuidando do rebanho dele. E depois, 40 anos como pastor e líder do povo de Israel, cuidando das ovelhas ou do rebanho do próprio Deus. Nesses 120 anos, Moisés traz a nós toda a sabedoria judaica. E é evidente que quem crê no pensamento cristão, por exemplo, de que Jesus é o maior de todos, Jesus é o maior de todos, isso acaba causando um choque muito grande, né? Mas aqui, a gente não está tratando de Jesus, a gente nem está falando de Jesus, ou da figura de Jesus, ou Yeshua. A gente está falando de Moisés como um princípio fundamental da fé judaica. E a Bíblia nunca tratou de colocar esse ou aquele como maior ou menor. Você ficar discutindo quem é maior, se Yeshua ou Jesus, se Moisés, se Daniel, se Isaías, esse é um pensamento humano. Mas a fé judaica, então, aponta para Moisés como o principal, o maior de todos os profetas. Mas tente entender o porquê. Ainda que você crê em Jesus, ainda que você diga que Jesus é o maior, você precisa se desapegar um pouco dos conceitos cristãos para tentar entender o princípio fundamental da fé judaica. Para isso, eu quero usar mais uma vez esse livro aqui, Animamim. Ele foi escrito por um rabino chamado Ariê Kaplan. Ele diz assim, na página 55. O sétimo princípio trata de Moisés. Nós acreditamos que Moisés foi o maior de todos os profetas. Ele foi superior a todos os outros, tanto daqueles que o precederam, quanto dos que surgiram depois. Moisés alcançou o nível humano mais elevado possível. Ele percebeu o divino em um grau que excedeu o de todos os seres humanos que já existiram. Ele se levou, de fato, do plano de simples humano para o de um anjo. Não havia nenhuma barreira que ele não pudesse romper e transpor. Nada físico constituía obstáculo para ele. Ele não era maculado ou manchado por deficiências, pequenas ou grandes. Seus pensamentos, sensações e sentimentos deixaram inteiramente de existir. A sua mente consciente desvinculou-se por completo e tornou-se um ser espiritual puro. Por isso, dizemos que ele falava com Deus sem precisar de um anjo como um mediador. Então, aqui a gente começa a ver um outro conceito. Muitas vezes as pessoas dizem assim, Ah, não precisamos de um mediador entre nós e Deus. No Novo Testamento, fala que Yeshua é o mediador entre Deus e os homens. Aí, muitos dentro da comunidade judaica falam que a gente não precisa de um mediador. Mas, Ariacaplan no livro, ele aponta que Moisés era o único que não precisava de um mediador entre ele e Deus. Moisés, ele tinha uma sabedoria maior. E o próprio Deus fala acerca da relação com o seu servo Moisés. Vamos ler alguns versículos da Torá. Êxodo capítulo 33, versículo 11, nos diz assim, Qual é o nível de intimidade que nós temos hoje com Deus? Será que a gente consegue falar com Deus face a face? Ah, é claro, a gente ora. Não, a nossa oração, muitas vezes, a maioria das pessoas nem tem a convicção plena de que a sua oração está sendo ouvida por Deus. Mas, ainda que a nossa prece venha a ser ouvida pelo Criador, a gente não tem o mérito de Moisés de falar face a face, do próprio Deus falar que tratava com Moisés como qualquer um fala com o seu amigo. Esse é o grau de intimidade de Moisés com o Criador, com Deus. No episódio em que seus próprios irmãos Miriam e Arão se levantam contra ele, e isso está lá em Números capítulo 12, a Bíblia nos diz assim, Números capítulo 12, versículo 6 até o 8. Isso eu falei na aula passada, né? Deus normalmente falava com os profetas, com os seus homens, através de visões, através dos sonhos, e em geral os homens ficavam grandemente perturbados. Mas, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra meu servo, contra Moisés? Então, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, como as pessoas não temem falar contra Moisés? É preciso ter cuidado ao falar de Moisés. E os próprios irmãos de Moisés levaram uma repreensão duríssima do Criador. E Deus deixa muito claro que com todos os outros profetas, ele falava através de visões ou através dos sonhos, mas com Moisés, ele falava face a face. Como a gente já viu na aula passada, então, muitos dos profetas, você pode buscar isso lá na aula passada, ou ler, para abreviar, ler o livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 16, Moisés fala que Daniel ficou grandemente perturbado e até as suas forças decaíram quando ele teve uma experiência profética com Deus. Daniel é um grande homem de Deus, mas Moisés não, Moisés falava com Deus face a face, Moisés era tido por Deus como um amigo, Moisés entrava na presença de Deus constantemente, sem precisar de alguma situação especial, mas Moisés podia conversar com Deus constantemente, como a gente fala com os nossos próprios amigos. Na página 55 do livro Anima Amém, nós temos escrito assim, Conta-nos que quando buscou a profecia, Eliseu disse, agora tragam-me um músico. Isso está lá no segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 15. O próprio profeta Eliseu precisava de um músico para que ele pudesse se conectar com Deus. Mas mesmo com essa preparação, não havia nenhuma certeza de que ele obteria a profecia. Moisés, por outro lado, conseguia alcançá-la sempre que desejava. A Torah menciona que ele disse, isso está lá em Números capítulo 9, Agora, esperai, e eu ouvirei o que Deus ordena a vosso respeito. Deus também disse a Moisés, Levítico capítulo 16, versículo 2, Diz-se a Arão, teu irmão, que não entre em todo momento no santuário. Nossos sábios ensinam que isso significa que Arão não podia se aproximar de Deus, sempre que quisesse, ao contrário de Moisés. Mesmo Arão, o sumo sacerdote do povo de Israel, não podia entrar constantemente na presença de Deus. Mas Moisés tinha essa relação com o Criador. Se você lê no Novo Testamento, muitas pessoas, elas se baseiam a sua fé apenas no Novo Testamento. Mas veja o que o Novo Testamento diz acerca de Moisés. Tiago, Iacov, o apóstolo, em Atos capítulo 15, versículo 21, ele diz assim, Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e cada sábado é lido nas sinagogas. Desde os tempos antigos, Moisés é lido, estudado, pregado. Moisés, o homem, não, a palavra de Moisés, a Torá. Mas a Torá e Moisés são conectados. E isso começa a nos dar uma percepção maior do tamanho de Moisés. Aí talvez alguém possa dizer assim, tá, mas e Jesus? E Jesus, o que Jesus falou de Moisés? Será que Jesus via Moisés com tamanha relevância? Será que Jesus acreditava que Moisés era tão importante assim para o povo de Israel? Bom, vamos ler o que ele dizia, então. Mateus, capítulo 8, versículo 5, após curar um leproso, o que Jesus fala para ele? Disse-lhe então Yeshua, olha, não contes isso a ninguém, que ele curou um leproso, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, Yeshua falava para um homem já curado por ele, cumpre o que Moisés determinou. Yeshua tinha uma preocupação de que os judeus de sua época cumprissem a lei de Moisés, a lei trazida aos filhos de Israel através de Moisés. Agora a gente vai ver um outro aspecto interessante com os saduceus. Os saduceus eram uma classe judaica dos dias de Yeshua, dos dias de Jesus, que ocupava a função importante dentro do sacerdócio, inclusive sumo-sacerdotes eram da linhagem dos saduceus, do pensamento dos saduceus. E os saduceus não criam na ressurreição. Ressurreição, aliás, que é um dos 13 princípios fundamentais da fé judaica que a gente vai estudar nas próximas semanas. Mateus capítulo 22 nos diz assim, no versículo 23. Aí eles contam uma história e Yeshua fala acerca da ressurreição como princípio fundamental da fé judaica, sem atacar, sem desmerecer Moxê. Vamos lá agora para Marcos capítulo 12, versículo 26. Yeshua falando disso, ele fala assim, Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não lestes no livro de Moxê, não lestes na Torá, no livro de Moxê, Yeshua dominava a Torá, ele tinha o conhecimento da Torá, e ele sempre fazia questão de citar Moxê. Quanto aos mortos, porém, vamos ler de novo, Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não lestes no livro de Moxê, onde se fala na Sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Então Yeshua cita aqui claramente Moxê. Ao criticar a tradição dos escribas e fariseus, Yeshua também faz uso das palavras de Moxê. Vamos ver? Marcos capítulo 7, versículo 6 até o versículo 10, o que nos diz. Olha o que Yeshua fala para os escribas e fariseus. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. E disse-lhes ainda, bem sabéis, rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldicera seu pai e sua mãe certamente morrerá. Ele mesmo, Yeshua, via o mandamento de Deus e a palavra de Moisés como a mesma coisa. Ele mesmo via a palavra de Moisés como o mandamento de Deus. Um outro texto está lá em João, no capítulo 5, versículo 44 e versículo 45, nos dizem assim. Não penseis que eu vosei de acusar perante o pai. Há um que vos acusa. E quem era esse um que Jesus fala que acusava os homens? Moisés, em quem vós esperais. Porque se cresces em Moisés, e ele está falando, creiam em Moisés. Se cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. De mim Moisés falou. Moisés falou da vinda do Mashiach. Yeshua usa isso, ele sabia disso, e ele usa isso. Para apontar aqueles que não crescem nele. Vocês não acreditam em Moisés? E Yeshua fala, quem vos acusa é Moisés, é a Torá. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. E Yeshua usa esse texto, usa a Torá, para falar com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com pessoas preeminentes no conhecimento judaico na sua época. Olha, Moisés falou isso, Moisés falou assim, Moisés falou assim. Isso mostra que Yeshua tinha plena consciência da importância de Moisés. Mas e com relação ao próprio Yeshua então? Ele era o Mashiach. E isso, voltando ao começo do vídeo, não nos obriga a colocar em disputa quem é maior. São funções diferentes. O Mashiach é um, Moisés é outro. Moisés é o legislador, é aquele que trouxe a lei ao povo de Israel, aos filhos de Israel. Moisés predisse acerca do Mashiach. Que por sua vez, no seu reinado, isso está em vários textos, seja no Tanar, seja nos profetas, seja na Brit Hadashah, seja nos salmos. Em vários textos. A gente tem acerca do Mashiach. E Isaías, capítulo 2, a gente tem o texto mais relevante dentro disso. Isaías, capítulo 2, versículo 2 até o versículo 5. Nos diz assim. Ele julgará os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. O que esse texto de Isaías tem a ver? Mas qual será a lei que será aplicada nos dias do Mashiach? A lei dada por Mashiach era bem. A lei dada por Moisés. Muitas vezes as pessoas acreditam que Jesus é maior porque ele fez muitos milagres. Mas Moisés também fez muitos milagres, grandes sinais. E o que separa Moisés dos demais homens, dos demais profetas, é que Moisés não precisava fazer milagres para que fosse crido. O item 8 do livro aqui, Anemamem, na página 57, nos diz assim. O povo judeu não acreditava em Moisés por qualquer milagre que ele possa ter realizado. Pois quando uma pessoa acredita em algo por causa de milagres, ela ainda pode ter dúvidas e suspeitar que eles talvez tenham sido realizados por meio de mágica ou de astúcia. Todos os milagres que Moisés realizou no deserto, porém, só ocorreram por serem necessários e não para dar prova da sua profecia. Assim, quando foi necessário derrotar os egípcios, ele dividiu o mar e salvou os israelitas do meio deles. Quando precisávamos de alimento, ele nos proporcionou o maná. Quando tivemos sede, ele partiu a pedra para obter água. Quando Coréia e seu grupo se rebelaram, ele fez com que a terra os engolisse. O mesmo se aplica a todos os outros milagres que Moisés realizou. Isso está lá em Êxodo capítulo 19, capítulo 20. A voz lhe falou, e nós mesmos o ouvimos dizer, Moisés, Moisés, fala ao povo. Moisés assim disse ao povo. Está lá em Deuteronômio capítulo 5. Face a face, Deus vos falou. A Torá diz também, Deuteronômio capítulo 5, versículo 3 e 4. Deus não fez esse pacto com nossos pais, mas conosco, que estamos hoje todos vivos. A revelação do Sinai é a única prova real de que a profecia de Moisés era verdadeira e não envolvia nenhuma astúcia. Deus disse a Moisés, Eu venho a ti em uma nuvem espessa, para que o povo possa ouvir quando eu te falar e te creia para sempre. Antes do Sinai, o povo não acreditava com uma fé bastante forte para durar para sempre, talvez. Talvez acreditasse, mas posteriormente podia ter dúvidas e suspeitas. Aqueles que receberam a mensagem de Moisés foram, portanto, eles mesmos, testemunhas de que sua profecia era verdadeira e nenhum outro sinal foi necessário. Não se preocupe se Yeshua é maior do que Moisés. Pode cantar o Iguidal tranquilamente. Pode pronunciar o preceito fundamental da fé judaica de que não há outro igual a Moisés. Na próxima aula, a gente vai continuar falando da profecia. A gente vai continuar falando acerca da Torá, que Deus não dará outra lei, nem nunca mudará por nenhuma outra. Mas para assistir essa aula, aproveita aí que você chegou até aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. E eu espero, sinceramente, que a Torá te guie na direção do Mashiach e na direção do Olan Rabah. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha, de compartilhar com outras pessoas e que nós juntos possamos aguardar com ansiedade o dia em que De Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Sim, virão muitos povos seguindo ao Mashiach, o estandarte de todos os povos. Seguindo ao Mashiach, para aprender a cumprir Torá, cumprir a palavra de Moisés ou a palavra do próprio Deus, através de Moisés, de Jerusalém. Tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus faça vir a sabedoria da Torá sobre a sua vida, no mérito de Moshe Rabbeinu e no mérito de Yeshua Rabbeinu, nosso Mashiach. Shalom. Shalom.